Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do módulo de ética e de ontologia profissional do jornalista. Hoje traremos exemplos de algumas situações em que o jornalista não respeitou o Código de Ética Nacional e Internacional. Para salvaguardar a imagem dos meios de comunicação e também dos jornalistas, não faremos menção aos nomes. A linha B do capítulo 1 do Código de Ética e de Ontologia Profissional do Jornalista prevê O jornalista deve respeitar os compromissos assumidos com fontes de informação. Entretanto, temos exemplos de situações em que fontes que pediram anonimato no ato de entrevista sua imagem foi desfocada, a voz distorcida. Porém, nos planos de corte é possível ver a imagem da fonte, ato que quebra o compromisso outrora assumido com a fonte. Outra situação comum é quando o jornalista faz menção a dados da fonte, que podem fazer com que esta seja facilmente localizada. Situações do gênero são normalmente verificadas quando se relata situações de vários tipos de violência. Outra situação comum é a exposição de menores de idade sem autorização dos seus pais, ainda que seja para um simples vox pop. Crianças em situação de violação dos direitos humanos também são vítimas desta exposição. A título de exemplo, podemos citar a menor de 14 anos envolvida numa união prematura, com um senhor de 43 anos. Muitos órgãos de comunicação fizeram exposição da fonte, não protegendo a sua imagem. A peça foi exibida em vários órgãos de comunicação social, que cometeram o mesmo erro. Temos situações em que o jornalista publica informações sem ouvir todas as partes interessadas ou envolvidas no caso, violando assim o princípio do contraditório, que é fundamental para o jornalismo. Se, por exemplo, temos evidências sobre o envolvimento de funcionários no roubo de material elétrico de uma determinada empresa, os acusados têm direito de mostrar o seu parecer. Há também situações em que os jornalistas são convidados a cobrir um evento e, no fim, os organizadores entregam-no um texto pronto, sem que o jornalista possa modificar. Estas situações são muito comuns no período eleitoral. Aliás, é neste momento que maior parte dos jornalistas assiste a dilemas éticos. Estes são alguns dos exemplos da violação à ética e deontologia profissional do jornalista. Convidamos a si a refletir à volta deles e ser cada vez mais um profissional ético. Até a próxima aula!